Escute-me, meu filho, escute-me, minha filha. Por favor, não me ignore neste momento. Quero que entenda algo, acredite em mim. Vou abrir a sua mente para que possa entender o que quero lhe dizer agora. Tenho batido a sua porta tantas vezes, tenho chamado tantas vezes, e você não me deixa entrar. Se eu te perguntasse agora, você me deixaria entrar em sua vida? O que me diria, meu filho? Vamos, escreva nos comentários, e entra, Senhor, entra na minha casa. Entra na minha vida. Preciso que me dê autorização para entrar em sua vida, para poder falar com você neste momento, filho, filha. Hoje quero que entenda que só deseja que eu faça em sua vida o que você quer que eu faça. Muitas vezes esquece que tenho um plano para a sua vida. Muitos não entendem que o que pedem não lhes convém. Ficam zangados, sentem que não os amo, deixam de orar, deixam de me procurar, e até se aborrecem comigo. Quantas vezes pediu ao seu pai um doce, mas ele sabia que naquele momento não deveria dar-lhe o doce, e como criança, ficou chateado. Seus filhos sentem-se mal quando sabem que algo não lhes convém e você lhes nega, não é verdade, meu filho? Escreva nos comentários. Verdade, minha filha, o mesmo acontece consigo. Eu sou o seu pai, eu amo você, eu sei o que é melhor para a sua vida. Quero que entenda que deve confiar na minha vontade. Confie em mim, confie no que tenho para a sua vida. Lembra-se do paralítico que foi curado e perdoado? Seus quatro amigos trouxeram-no a mim porque queriam que ele andasse. Os amigos dele, e nem ele próprio, sabiam o buraco no coração, o quão longe estava de mim. Precisava de ser perdoado para depois apreciar o facto de poder andar. O mesmo acontece consigo. Há algo interior, há algo superior que eu vejo, que você também sabe, se pensar nisso. O dinheiro, a casa, o casamento, os seus filhos, não vão dar-lhe a felicidade que procura, filho. Essa felicidade é passageira. No entanto, aqueles que me deixam entrar em sua casa, aqueles que são como o saqueador, desceram rapidamente e receberam-me com alegria. Recebe-me com alegria, meu filho? Escreva nos comentários. Ou recebo-te com alegria, meu filho? Recebe-me com alegria, minha filha? Se me recebesse hoje, mudaria a sua vida, curaria as suas doenças, quebraria todas as suas cadeias, mas também lhe daria a verdadeira felicidade. A água que dou, aquele que a beber nunca mais terá sede. Eu quero dar-lhe dessa água. Eu quero dar-lhe da água viva, filho, filha. Eu quero dar-lhe o meu alimento. Quero que entenda a verdadeira felicidade, filho, filha. Sei que tem procurado, sei que tem tentado, sei que o inimigo tem tentado confundi-lo. Mas hoje chega, até hoje essas cadeias, essas amarras, esse problema. Escreva nos comentários. Até hoje chega esta situação. Tudo começa comigo, tudo parte de mim, tudo tende a mim. Entenda isso de uma vez por todas. Não só precisa daquilo que pede, também precisa do que tenho para si. Por isso, se realmente acredita, se realmente o quer, escreva aqui nos comentários. É senhor, dá-me o que sabes que eu necessito. Escreva. Vamos, faça isso. O inimigo tem tentado.